Lá em Caçu, no sudoeste do estado, as aulas presenciais nas escolas particulares já voltaram ao normal. Os pais tiveram que assinar aí um termo que autoriza a ida dos estudantes para as salas de aula. A turma agora ficou dividida. Uma parte assiste a aula dentro da sala e a outra em casa, pela internet. Eu sinto muita falta de conversar com meus amigos na hora do recreio, por exemplo. Igual antes, nós ficava perto, quando dava a parte do intervalo, a gente conversava muito. Agora está mais difícil de conversar. As aulas presenciais nessa escola em Caçu voltaram de forma gradual desde agosto. Para evitar a contaminação, tudo foi readaptado. As atividades só têm duas horas de duração, os bebedouros foram retirados do pátio e os alunos mantêm o distanciamento dentro da sala de aula. No início, nós nos sentimos, professores, um pouco receiosos. Mas agora, que já tem um tempo, que já começou as aulas aqui na escola, eu me sinto segura. Os alunos entenderam o processo, o que é o distanciamento. A autorização de volta das aulas presenciais nas escolas particulares do município foi feita pela prefeitura. Mas para que os alunos voltassem, os pais tiveram que assinar um termo de responsabilidade, autorizando a permanência dos estudantes na escola. E como o município pode legislar, nós pedimos um decreto às escolas particulares de Caçu, nos autorizando a esse retorno híbrido. Esse outro colégio de educação infantil, que atende 120 alunos, também retomou as aulas presenciais com adesão de 90% dos estudantes. Os pais aprovaram a retomada. Estar em contato com toda a unidade escolar, com os colegas, é totalmente diferente. Acho que nada substitui o professor na sala de aula. Até agora, não houve registro de alunos contaminados pela covid-19 depois do retorno das aulas. Na cidade, já são 668 casos confirmados e 12 pessoas morreram vítimas da doença.